Abertura Deus procura os soldados para guerrear A batalha aí está, mas não há quem queira ir Se você for escolhido, se apresente já Não deixe o tempo passar, Deus está para esperar por ti Ele precisa de você pra anunciar pro mundo Que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor As pessoas precisam saber que Jesus Cristo é o único Salvador Vem lá já se apresentar, não deixe o tempo passar Diga eu estou aqui, pode enviar, amém Vem lá já se apresentar, não deixe o tempo passar Diga eu estou aqui, pode enviar, amém Com você estar, é o que fez a te prevalecer Se você se sentir fraco, Ele vai te ajudar Todos os dias suas coisas ele dobrarão Alguma pessoa que tinha te guiará, e a noite sua luz no iluminará Todo enquanto o inimigo diga pra você Diga eu estou aqui, pode enviar, amém Vem lá já se apresentar, não deixe o tempo passar Diga eu estou aqui, pode enviar, amém Eu quero ouvir, diga eu estou aqui, pode enviar, amém Diga eu estou aqui, pode enviar, amém Nós vamos vencer Levanta a mão pro alto e diga Deixa que eu vou, deixa que eu vou Fum como um guerreiro, mas não vivo como um covarde Com fé e Deus até o mar se abre Por isso eu não sou covarde Nem com lança, nem com sabre, nem com bala, nem com grave Siga firme no front, punha tua espada da verdade Um bom soldado luta na guerra e nunca dizer dor Um bom soldado põe a mão pro alto e diga Deixa que eu vou, deixa que eu vou Se você se sentir pra foi livre de ajudar Todos os dias suas coisas se renovar Como uma bússola de dia te guiará E a noite sua luz no meio brindará Não importa que ele me diga pra você E pense sempre que à sua frente vai alguém Que em todas as batalhas sempre é vencedor Essa guerra não é nossa Vem a chance apresentar Não deixe o tempo passar Diga eu estou aqui Pode enviar a mim Vem a chance apresentar Não deixe o tempo passar Diga eu estou aqui Pode enviar a mim Diga eu estou aqui Pode enviar a mim Diga eu estou aqui Pode enviar Quero ouvir Diga eu estou Pode enviar Diga eu estou Aqui Pode enviar Diga eu estou Pode enviar Diga eu estou Diga eu estou Oh Eu não tô meia Eu desculpe Eu não tô meia Vamos lá, Deus!